Ah, uhu, agarapio ouro bu Ah, ah, uhu, agarapio ouro bu Parabéns pelo sucesso da equipe Curacão Verônica Maisosa, ó mulo paizão Faixa alegre e agarapá, cururubu de exposição Faixa alegre e agarapá, cururubu de exposição Parabéns pelo sucesso da equipe Curacão Verônica Maisosa, ó mulo paizão Faixa alegre e agarapá, cururubu de exposição Faz faixa alegre e agarapá, cururubu de exposição Ah, uhu, agarapio ouro bu Ah, ah, uhu, agarapio ouro bu Ah, ah, uhu, agarapio ouro bu Ah, 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 uhu, agarapio ouro bu Parabéns pelo sucesso da equipe Curacão Parabéns pelo sucesso da equipe Curacão Verônica Maisosa, ó mulo paizão Verônica Maisosa, ó mulo paizão Faixa alegre e agarapá, cururubu de exposição Faixa alegre e agarapá, cururubu de exposição Música 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 Tchau, tchau.